O que é isso? R$30,00, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Viu ainda mais vídeo, guys? Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Hoje estou trazendo um tutorial para vocês aí que muita gente pediu. Seguinte, como muitos sabem, o skin de Dota ficou com 3 de bando 7 dias aí. E por esse motivo o SkinPay parou de aceitar ela durante um tempo aí. O gringo me confirmou que o SkinPay vai voltar a aceitar ela. Mas pode demorar um pouco ainda para voltar a aceitar. Então eu rolei um jeito de vocês depositarem com a skin de Dota ou com a skin de CS da mesma forma que era. Para quem não sabe, a skin de Dota, ela perdia em torno, tipo assim, uma skin de 10 reais. Ali, um dólar ali, mais ou menos. Um dólar e vinte. E ainda perde uma parte, perde uma porcentagem igual a skin... Só que é menos a skin de CS. A skin de CS de 10 dólares vale 2 no SkinPay. Então compensa mais você depositar com a skin de Dota. Ainda mais para você receber o brinde bem top aí. Do código AMIGO. Faça o formulário. Escolha o seu brinde aí. Deposta um dólinho. Você ganha já uma skin bem top. Esse método aqui é de um dólinho para cima, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão usar o site SkinCash. Ele é um site de venda de skins. Ele é o único confiável que tem aqui. Eu testei alguns outros. Ou não pagaram ou demoraram muito para pagar aí nesse site que cai em segundos. E vocês vão usar o WebMoney. O WebMoney é uma carteira online digital. Que você vai ter que ter o aplicativo no seu lar, beleza? Você vai instalar o aplicativo do WebMoney aqui, ó. No seu celular. E você vai ter que ter a conta, né? Você vai criar a conta cadastrada. Eu vou deixar aí no comentário fixado o link de um vídeo de um maluco ensinando a registrar certinho sua conta no WebMoney, beleza? Você não precisa fazer nada. É só registrar. E você vai fazer o quê? Vai usar aqui o SkinCash. Você vai vir aqui. Vai ver a skin que você quer vender. Eu hoje vou vender essas duas skins aqui para demonstrar para vocês. Tem que ser acima de um dólar, tá? Ele não está aceitando menos de um dólar aqui para o WebMoney, beleza? Então tem que ser acima de um dólar. Paypal está desativado aqui por enquanto. Então tem que ser o WebMoney. Então, beleza. Daria para fazer por Paypal. Só como está desativado, vamos pegar o WebMoney. Você vai escolher o WebMoney. Vai colocar o número da sua carteira. O número da sua carteira é esse daqui. Você vai clicar aqui, ó. Isso é a sua carteira. Quando você criar a sua conta, vai estar gerando a sua carteira, beleza? Lembrando que tem taxa de um centavo no depósito. Beleza. Colocou? Você vai colocar o seu e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. Está aí. Escolhi as skins. O que eu vou fazer? Vou obter dinheiro agora. Ele vai mandar uma trade para mim, beleza? Claro, verifiquem se você não está com um scan de API, beleza? Verifiquem isso daí, cara. Você vai clicar em aceitar comércio, beleza? Ele vai abrir aqui, ó. As duas skins que eu mandei. Certinho. Um bot da SkinCast. Eles têm muitos bots aqui, velho. Muitos bots mesmo. Não sei se é inventário privado. Deixa eu ver. Não, não é inventário privado. O SkinCast tem muitos bots aí. Eles fazem... É o site mais famoso de venda que tem, né, cara? E aceita qualquer coisa, praticamente. E aqui, ó. Vou aceitar no meu celular. Eu uso o emulador PC no meu celular. Aceitei. Demora no máximo cinco minutos para cair o saldo dessa forma, beleza, guys? Cinco minutinhos no máximo, cara. Já caiu. Deu exatamente 30 segundos. Nem sei. Deu quantos? 30 segundos. Já caiu já. 1,43. Certinho. Não cai nenhum centavo de taxa. E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no CSGONET. Na conta que eu quero depostar. Vou colocar o código amigo para mim ganhar 35% de bônus, tá? 35% de bônus. Vou desplicar e adicionar fundos. Vou colocar WebMoney, beleza? Esse daqui. Se ele tiver dando um erro, você seleciona um outro WebMoney que é em euro, que às vezes esse daqui dá erro. Vou colocar o valor que eu tenho aqui, que é 1,40. Sempre coloco 1 centavos a menos, porque eu falei que tem uma taxinha de 1 centavo ali. Vou colocar 1,35. Vou colocar. Vou ler de funds. Vou confirmar. E ele vai gerar uma aba de pagamento, beleza? Você tem que ter celular para coisar esse daqui, beleza? Já deixando claro para vocês. Esse método precisa de celular. Ele vai carregar aqui. Beleza? Aí eu posso aceitar via NUM, que é um negócio que não tem taxa. Esse daí, se você cadastrar no seu celular, você vai aceitar ali. Ou caso for digital, se o seu celular for digital igual o meu. Você aceita, não tem taxa. Ou via SMS, que ele cobra... Via SMS, ele está cobrando 5 centavinhos de taxa, beleza? Não é 5. Mas eu vou colocar via SMS, porque é 5 centavos e eu estou sem. Eu estou sem o NUM do meu celular. Ele vai fazer uma ligação para você. Beleza? Se você colocar que nem celular que nem eu. Mas eu recomendo você coisar. E, ó, está vendo? Os últimos 5 números é o código, tá? O meu é 90653. Os últimos 5 números é o código. 90653. 90653. Beleza? Os últimos 5 números é o código. Está pago. Já vou aqui no site aqui do WebMoney. Vai descontar na hora já. Vamos esperar um pouquinho. Vamos voltar para o CSGONET. Saldo já caiu no CSGONET. E eu vou mandar um F5 aqui no WebMoney. Já saiu o saldo da gente aqui. E os 5 centavos de taxa junto, beleza? Mano, 2,53 tem aqui. Vou abrir uma caixinha aqui. Eu não vou nem tirar isso aqui. Eu vou depostar só para mostrar para vocês, beleza? Como que é um novo método aí, cara? Para quem quer depostar um dolinho aí, né? Para quem tem skin de dota, a famosa tal de skip lá, as caixinhas top de dota aí. E você deposita para estar utilizando aí o código amigo, ganhar o brinde. Quem sabe está profitando aí. Eu tive azar aqui. Eu posso pegar esse 92 centavos aqui. E sei lá. Abrir duas CT. Vai que eu ganho matou com forte. Estou jogando errado. Estou postando errado. Mas é só para mostrar para vocês. O meu objetivo hoje não é tirar isso, tá? Então, skin cash está na descrição. Web money está na descrição, beleza? Então é bem simples, bem fácil. Qualquer dúvida, comentem aí. Vou deixar um vídeo aí no comentário fixado ensinando você a criar sua conta passo a passo que o cara ensinou ali. Eu não vou ensinar porque é uma coisa simples. Tem o celular. Skin cash aqui. Você vende suas skins quantas vezes você quiser para você estar recebendo aí no Web money e depositar, cara. É bem simples, bem fácil. Não tem erro, beleza? Então é isso, guys. Esse vídeo aqui foi para ensinar vocês a como depositar qualquer skin, qualquer valor novamente. É o vídeo 2.0, já que o outro não funciona mais. Qualquer skin de CS, Dota, Team Fortress, beleza? Porque o skin cash aqui, ele aceita CSGO, Dota, Team Fortress e H1Z1. Então você pode depositar utilizando qualquer uma dessas skins vender e aceita skins de centavos, cara. Todas as skins aceitas, beleza? E quanto mais você vende aqui, mais bônus você ganha, beleza? Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Um abraço a todos e é nóis! E aí E aí E aí